Bom dia A sonira tá batendo ainda Então Hoje eu resolvi gravar meu primeiro vlog Então eu queria chamar vocês pra acompanhar um pouquinho do meu dia Então vem comigo O sol como dia amanheceu, olha que delícia Ontem estava um calor infernal aqui na minha cidade E hoje está maravilhoso Oi, agora a gente tá chegando aqui no Boulevard E vamos encontrar Bruno e Juliana agora também Se eles chegaram, né? Eu acho que eles chegaram Vamos ver se eles chegaram Nós três somos pontuais, eles não são pontuais Pois é, a gente tá aqui em Campos Eu não lembro se eu falei com vocês, mas a gente veio aqui pra comemorar Essa bichinha aqui linda maravilhosa, Fabiola Ela passou da faculdade, então a gente tá comemorando, entendeu? É, a gente tá rara Então a gente chegou agora no Boulevard Olha o pratinho de almoço do dia Olha o pratinho de almoço do dia Um pratinho, ó Olha o de Fabiola E olha o de Francieli Um celular A desembaçou Oi, gente A rainha do pedaço Eu vou ter um dia de rainha Depois daquele almoço gigante, olha o que vem Agora eles comem Salve Deixa eu fazer um comentário Pode fazer Eu tô triste porque não tem castanha Não tinha E eu amo castanha, mas não tem Também tô triste porque não tem castanha Mas é a vida Vamos chorar, Fabiola Vamos chorar Vamos chorar Hum, não é de teste de forma, né? Não Delícia Isso vai pro vlog Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Minha mãe, você é castanha? Minha mãe, não, o coração é seremelho, ó Esse é Bruno, desesperado Eu só fiz uma... Fabiola Fabiola Cadê o sander sem castanha? Não tem Só o Juliana Só o Juliana Deixa eu fazer um comentário aqui Esse aqui é o sander de Fabiola Linda, olha, gente Ela lisa Ela lisa o sander dela Como se fosse um floquinho de neve Olha que delícia Agora olha aqui Tá acabando Todo mundo aqui é artista Não, eu não quero aparecer nessa foto Não, eu não quero Não, eu não quero Não, eu não quero Não, eu não quero Oi Dá oi, Juliana Oi Olha, gente, quanto doce Se apresenta em Olá Olá Eu sou o Bruno, gostazão do grupo Oi Essa é a Juliana, mais tímida Maravilhosa, mais tímida O que acontece dela? Ela é o gostoso do blog Alô, alô, alô Você sabe, né? Alguma coisa de tímida Mostra aí, a gente come mais coisas, gente Gente, olha que nojeira Ai, nojeira não, ó, hein Eu gostaria de nojeira Tava muito gostosa a comida Tava muito gostosa a comida Tava muito gostosa, né? Fala aí Show O que você achou, Thaís, de ter comendo o Burger King hoje? É um frango Mentira, é uma delícia Burger King, óbvio Burger King é bom Ela que não soube escolher o lanche Ela comprou uns três meses Eles me aconselharam a escolher o lanche Falaram que o lanche era bom Depois eu que não soube escolher o lanche Vocês estão vendo? Ninguém forçando não pra nada Ela comprou o lanche A gente só deu opinião Eu comprei por pura pressão Gente, olha que lindo Isso é planta carnívora? Isso aqui é planta carnívora? É Não, gente, né? Tá escrito carnívora Tá escrito Que legal, gente Eu quero uma planta dessa Caramba Gente, olha que graça Ai, orquídeo, eu quero tanto orquídeo Que bom, gente Alguém quer aparecer aqui? Eu quero, gente, alô, alô, alô Foi ótimo encontrar vocês Olha, esse dia foi mó legal, né? Então, a gente tava aqui, ó, no Boulevard Ver se dá pra ver, não dá? Não dá Não faz Em Campos Aqui em Campos Porque em Cardoso não tem bosta nenhuma Ai, Thaís, não fala aí Então, é verdade Eu ainda A gente entrou Eu fui lá no bolo de Thaís Agora a gente vai lá pro centro Então vamos embora pro centro Ai, gente, um avião Tá legal mesmo Vamos pegar o táxi Vamos pegar o táxi Pra gente ir lá pro centro Nossa, olha que chique Quem veio assim Acho que a gente é rica Vamos rachar o táxi 2,50 cada um Gente, esse aqui é o resultado De um dia inteiro andando à toa no shopping Eu tô exausta À toa não Estamos mortos Não foi à toa Cadê eu? Não foi à toa Porque a gente debateu sobre o triângulo 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 isósceles Triângulo isósceles Que tem dois lados Dois lados iguais Eu acertei Gente, sério Uma pessoa para no shopping Pra ficar fazendo isso Olha a noite com a Sieri Que lindo Parabéns pra ver Quanto custou esse anel Onde você comprou aquele anel Não sei, eu ganhei Ah, bom, agora você dá de presente pra ela Já que hoje é dia de parabéns Hoje é dia de ela, cara É uma coroinha Foi pra você dar chocolate de presente, Tom Ai, obrigada Feliz sorte Bruno tá fazendo isso Só pra você Quando acabar o vídeo Ele vai pegar de volta Bruno, eu achei uma coisa Que vai ser engraçada Fala pro... Gente, esse vlog vai ser tipo Um baixo Qual é o pessoal que você foi assaltado? Eu fui assaltado, gente Na vó Colocando a água na minha cara Por que colocar a água na sua cara? Porque ele tinha dinheiro Porque é amor de caroso Não, não Não, não É São Fidel É São Fidel É tudo nosso Olha, em São Fidel Estão indo buscar Tem ar condicionado E o nosso não tem Quero, me chama que eu vou Já tô Olá, 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 olá Olha, gente Esse aqui eu ganhei, ó Filma Esse aqui, ó Laca de óleo Ah, é muito bom É amor gostoso Daqui a pouco o Bruno pega de volta Daqui a pouco Se o Bruno pegar de volta Eu falo pra Thaís Porque eu estaria te colocando no vlog É isso que eu vou deixar Vou escrever aí no final Thaís, você vai editar esse vlog rápido, não vai? Vou Tá vendo Eu sei que o Fabiola tá doido pra aparecer É porque eu sou doido pra aparecer Já é o segundo vídeo meu nesse canal Porque o primeiro foi de desafio Fabiola precisa criar um canal pra ela Eu vou fazer um canal, gente Olha lá, a Bruna Oliveira Bruno, tira no canal mesmo Olá, 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 olá Tá, o Bruno conversou Isso não é um programa de chacrinha Ele tá vendo muito chacrinha no vlog Isso não é um programa de chacrinha, Bruno Ela tá vendo até morre Nós bebemos a água toda de Thaís que ela comprou Ó, tá pura E foi dois reais Que horror Isso é barato, Thaís Dois reais é muito caro Gente Ela quer tudo de graça, cara Dois reais é caro E eu comprar uma garraquinha dessa pro real Dois reais Eu comprar uma carruzinha, a gente ainda comprou por uns 50 Não Isso, dois reais Tá bom, gente, dá tchau aqui Tchau Agora é o tchau de Bruno Que Bruno agora só conversa Fala, fala Tá dentro do ônibus Engenharia o dia inteiro, não é? É meio sem vergonha da Fabiola Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha Tá com vergonha de quê, Fabiola? E agora a gente vai comer, ó Agora a gente vai comer, ó Agora a gente vai comer o... Ah, o chocolate de Bruno não pegou de volta O chocolate comunitário de Bruno não me deu Não, ele me deu Eu acho que ele não pegou de volta Ele achou que ele fosse pegar Ele não pegou de volta Porque eu sabia que ele não pegou de volta Porque ele é amigo Eu desculpei Eu desculpei, Bruno é muito bom de vaga Bruno é amigão Gente, se você... Na Páscoa... Páscoa? Eu acho que na Páscoa não tem chocolate Eu acho que isso é o resto de Jesus Mas... Quem gosta desse chocolate aqui, escreve aqui nos comentários Mas se você não tiver jejum e tal Come isso daqui, ó Laca com Oreo Ah, é muito bom E é barato Vamos ver se é bom É seis e pouco É baratinho Baratinho? É baratinho É muito caro, né? Não, mas é uma barra desse Então, mas não aqui, querido Não tem um pedaço de bolo, não Porque se é bom E... Propando os doces esquisitos Pra ver se é bom Não é esquisito isso daqui É uma delícia Tem vídeo no YouTube, você já viu Que eles comem doces esquisitos Eu queria fazer, mas eu não acho lugar nenhum Pra comprar esse negócio Aquilo é mais pequeno de São Paulo Então, se vocês aí tiverem esses bolo Se manda pra mim provar, tá bom? Fala a sua caixa postal Cardoso Moreira Deixa eu te mostrar Você não tem que... Tem que ver se é bom Ai, olha só Ó, tem coisinha... Esse pedaço é de óleo Nossa, muito bom Bruno É gostoso Bruno, muito obrigada Hum Gostou? Bom Não é ruim, não Mas você gostou muito pouco Hum... De 1 a 10 Eu dou 8 Ai, eu dou 10 Nossa, é mó bom É bom, mas tem mais gostoso do que isso Nossa, que gostoso Eu gosto daquele da Nestlé É metade... Chocolate preto Ah, aquele é bom mesmo Metade de chocolate branco Eu amo aquele Então é isso Tem mais alguma coisa A acrescentar pra mim? Não Antes da gente chegar em Cardoso O nosso dia foi muito Mas muito bom Foi mesmo Pensa no dia bom Foi hoje Foi muito, né? Caraca, a gente comeu Muita besteira A gente pagou Mó mico no shopping Pro Cielo Saiu arrastando o banco Vocês tinham que ter visto Tá muito engraçado Ela deixou o banco torto ainda E agora Cheguei em casa Depois de um dia super cansativo Mas muito legal Não é todo dia que meu dia é tão bom Mas hoje foi uma exceção muito boa Porque a gente meio que tava comemorando Por Fabiola ter passado pra faculdade A gente tá muito feliz por ela Então a gente fez meio que uma despedida pra ela Então é isso Se você gostou desse vlog Clique em gostei pra mim Pra eu saber que você gostou E se você gostou ainda mais Compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Pra você receber Os vídeos em primeira mão Sim, eu estou com uma cara de morta Porque eu estou morta Estou muito cansada Vocês não tem noção De como a gente andou Naquele shopping hoje Nos dois shoppings Aqui em Cardoso não tem nada Então Quando a gente vai lá em campus Tipo, a gente anda muito Me desculpem Porque eu não sei pra onde eu olho É porque no celular É meio complicado Quando eu comprar a minha câmera Que a gente tiver uma câmera Aqui no canal Gente, vai ser melhor Calma que vai ser melhor Eu vou me adaptar Pra onde eu olho Tchuc, 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 tchuc Entendeu? Então é isso, meus amores Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchuc, 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 tchuc...